Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. A hora passa e você quer mais e mais de mim, mais e mais de mim. Eu sei o que você quer, o que você quer, o que você quer. O taste da minha boca, não é você, não é você. Se é que vai durar, eu não sei, não sei. A última kiss não importa a última. Minha dorme é o dia, é o dia, você está me desistindo. Minha dorme é o dia, você está me desistindo. E eu gostei, é o dia, você está me desistindo. Minha dorme é o dia, você está me desistindo. Minha dorme é o dia, você está me desistindo. Nós vamos ao longo da noite, cada vez que eu me desistindo. Kissa um outro so forte. Goa prazer e eu não me desistindo. Kissa um outro so forte. E eu gostei, é o dia, você está me desistindo. Kissa um outro so forte. Goa prazer e eu não me desistindo. Kissa um outro so forte. E eu gostaria de se comer, é o dia, você está me desistindo. Eu gostaria de se comer, é o dia, você está me desistindo. Se inscreva no meu canal. Até mais. Beijo. Tchau.